Sejam todos muito bem-vindos ao programa Brasil Metaverso. Hoje nós temos a grande honra de receber o Igor Ventura. Ele é terapeuta e também comunicador. É um grande prazer conversar com você. Isabela, é um prazer meu estar participando aqui do seu programa, tendo essa possibilidade de falar sobre essa temática que é tão legal, tão importante para as nossas vidas e com a visão de trazer, tirar um pouco esse prisma da coisa meio secreta da espiritualidade, aquela coisa pesada da religião, da mediunidade em si. Então é um prazer participar do seu programa. Espero contribuir de alguma forma com um pouco da minha experiência, com um pouco da minha história e o trabalho que eu realizo na área de terapias junto com o processo espiritual. Maravilhoso. Conta um pouquinho para a gente então, como é que você desenvolve o seu trabalho? Eu trabalho, atualmente eu trabalho com a terapia reiki, inclusive o reiki, ele é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. A partir de 2007 ele foi reconhecido até por um tratamento da dor. O reiki nada mais é que um sistema de imposição de mãos, assim como acontece nas religiões também, que você tem lá a prática do passe, a moda espírita, tem o passe, a moda da Umbanda, tem o jorei na messiânica. E na própria igreja católica, quando o padre vai falar fazendo o benzimento dele lá com a água, a própria deformação, ali tudo é um processo energético que acontece. Aquilo ali não é por acaso, não é simplesmente uma prática mística religiosa. Por trás disso tem todo um componente espiritual que as pessoas não sabem. Então no mundo extrafísico, que é o mundo das energias, onde tudo é energia, esse sofá aqui é a energia, que é a matéria condensada, isso a própria ciência já confirmou. Então a gente vive num mundo de energia. Nós somos seres energéticos. Então o reiki nada mais é que uma forma de você canalizar essas energias que já estão por aí e também trabalhar a nossa própria energia para ajudar o próximo. Então você canaliza uma energia positiva para o outro, assim como a palavra tem energia também, o pensamento tem energia, uma palavra pode destruir e machucar as pessoas. Por quê? Porque não só a palavra em si, junto com a palavra vem uma energia. Aquilo afeta na pessoa. Então o reiki é um, dois métodos de você fazer esse trabalho de passar energia, doar energia. Então eu trabalho com a terapia reiki e trabalho também com os oráculos. Eu sou tarólogo, que é a minha grande paixão, são os oráculos, mas numa visão de autoconhecimento, nessa visão de adivinhação, porque eu não acredito nessa questão de você adivinhar o futuro de alguém, até porque nós temos nosso próprio nível de arbítrio de trilhar o caminho que a gente queira trilhar. Os oráculos funcionam no sentido de te orientar, assim como um GPS vai te orientar a chegar em determinado lugar. Mas você pode fazer um caminho diferente, você pode encontrar obstáculos no caminho, que vão necessitar que você mude a sua rota. Então os oráculos, eles trazem um aspecto de mostrar para a pessoa aquilo que ela não consegue enxergar. Às vezes está no subconsciente dela, às vezes está no campo energético sutil, ainda que não aconteceu. Porque tudo antes de materializar e de somatizar aqui na nossa vida física, se inicia num campo mental, num campo das ideias, num campo espiritual, seja o nome que você queira dar. Por exemplo, essa poltrona aqui, um dia, ela nunca existiu fisicamente, ela existe só num campo de uma ideia de alguém, que pensou, poxa, eu vou criar um objeto onde eu possa sentar e me recostar e descansar. Isso não existia, ele sentava de repente no chão. Poxa, eu quero criar um objeto onde eu possa me sentir mais confortável. Então a pessoa criou um banco, uma banqueira. Então isso existiu num campo sutil. Então ele fica idealizando aqui, no mental dele, mental, e depois materializa através das ações dele. O que eu preciso para construir isso? Quais são as ferramentas? O que eu preciso aprender para poder botar isso em ação? É nesse campo sutil que as cartas, elas captam essa energia. Então quando a gente vai atender alguém, que a gente traz esse aspecto de autoconhecimento, é mostrar para a pessoa o que ela está passando, o que está por vir de tendências para ela, é só baseado no que ela vem sentindo, pensando e agindo. Porque o nosso comportamento é que vai guiar os nossos próximos passos. Então a carta, ela capta esse movimento, esse estágio que a pessoa não consegue perceber. E às vezes traz até aspectos subconscientes dela, que ela não consegue perceber. Assim como um trabalho de psicologia, que o profissional vai indicar para a pessoa, a dificuldade que ela não consegue enxergar, as cartas têm essa possibilidade também. Então a gente traz essa energia e aí entra a figura do profissional tarólogo que consegue interpretar essas energias. Então eu, na verdade, eu só interpreto as energias que estão ali ao seu redor. E trago isso de forma que você possa entender. Então eu trabalho nessa forma com os oráculos, com a terapia reiki e a minha paixão também hoje, que eu descobri ao longo da minha caminhada, que é a comunicação. Então eu faço um trabalho na internet, te levar essa temática da mediunidade, da espiritualidade, de uma forma muito simples, sem tabu, e como uma ferramenta de crescimento pessoal, de autoconhecimento. Porque foi dessa forma que a mediunidade e essas capacidades entraram na minha vida. No sentido de eu poder crescer e melhorar como ser humano, como consciência. E não de aquela coisa mística, de que o médium é aquela pessoa que fica de branco, lá na religião, no altar, no terreiro, no centro. Não, existe isso também. Isso é um braço da mediunidade. Mas o papel principal da mediunidade é a própria pessoa crescer. Então se você desperta suas capacidades mediúnicas e parapsíquicas, a gente pode conversar depois sobre cada uma delas, e você melhora como pessoa, um ser humano, você se tornou uma Isabela melhor hoje do que ontem, já funcionou o papel da mediunidade na sua vida. Então é nesse intuito que eu levo o papel de comunicador para levar essa outra visão. Aproximar. Aproximar e tirar o tabu. E desmistificar. Porque eu acho que a mistificação sobre a mediunidade é muito pesada por conta das religiões. Sim. E aí vem um fator que eu quero muito te perguntar. Para você, o que é a conexão? Tudo é conexão. Nós estamos conectados aqui nesse momento. A gente teve um exemplo muito claro, que foi o exemplo da pandemia, que mostrou para a gente que o que acontece lá do outro lado do mundo vai impactar a sua vida aqui. Então isso é o que é, a conexão que existe em todos os seres. Porque se a gente vive num mundo que tudo é energia, tudo está conectado o tempo todo. A diferença é que muitas pessoas não conseguem perceber essas energias que a gente vai trocando o tempo todo. Igual que a gente está trocando, as pessoas estão assistindo, está tendo uma troca energética com quem está assistindo, comigo aqui, com você. Por quê? Quando alguém, igual por exemplo, trazendo para o meu aspecto de profissional tarólogo, quantos tarólogos existem por aí? Milhões de tarólogos. Agora, por que a pessoa vem fazer o atendimento comigo? Porque teve uma conexão. Ah, porque eu olhei para a cara dele, eu gostei. Porque o tom de voz, eu gostei. A forma como ele se expressa, eu gostei. Não importa. Ali, é só que você percebe superficialmente. Por trás disso está havendo uma troca energética. Tem aquela famosa expressão, que você encontra a pessoa pela primeira vez, e o santo não bate. Não tem isso? Ah, meu santo não bateu. É empatia. Você vê, a pessoa nunca te fez nada, você nunca viu aquela pessoa, mas alguma coisa dele não... Alguma coisa. Essa alguma coisa é essa conexão energética invisível que existe, que são as nossas energias. Que somos todos um. Somos todos um, e fazemos parte de um todo. Então, nós carregamos parte desse todo também. Então, conexão para mim é isso. Conexão é entender que o que eu penso pode interferir na sua vida, o que você pensa vai interferir, porque, a partir de um pensamento, aquilo vai gerar uma emoção, e essa emoção vai gerar uma ação. Então, se for um pensamento discordante, vai gerar uma emoção discordante com uma ação discordante. E essa ação discordante vai interferir em uma outra pessoa diretamente. E como é que você vê hoje o uso das redes sociais para o uso das terapias? Por exemplo, você fazer uma leitura oracular online, você fazer um tratamento de reiki à distância, como você percebe o mundo digital como ferramenta para aproximar o seu trabalho das pessoas? Sim, exatamente isso, como ferramenta. Eu acho que, inclusive, o próprio advento da pandemia trouxe essa possibilidade de a gente expandir e olhar mais para o digital. Porque engana-se quem pensa que ah, mas eu vou fazer um atendimento online, eu não estou com a pessoa ali, você não está com a pessoa fisicamente. mas energeticamente você está trocando com a pessoa. Então, para mim, para o profissional em si, é indiferente se eu vou estar atendendo pessoalmente ou virtualmente. Porque o que importa ali é a minha conexão. E quando a gente fala de energia, a energia não tem tempo nem espaço. Não tem tempo nem espaço. Então, moléculas, ondas magnéticas. Sim, a gente pode dizer que são ondas eletromagnéticas que se conectam, né? Então, quando você pensa... Isso já aconteceu com muita gente. Às vezes você está lá pensando em alguém e a pessoa te manda uma mensagem, a pessoa te liga. Por quê? Está havendo uma conexão ali. As sincronicidades da vida, a gente acha que por acaso aconteceu isso. Não foi por acaso. Tudo tem uma conexão. Então, a gente pode utilizar essa conexão e essa tecnologia tanto para fazer coisas positivas como para coisas negativas. Sim. Então, as redes sociais, elas estão aí. Eu acho que é uma ferramenta neutra. Você pode utilizar a rede social para você estudar sobre qualquer coisa. Hoje, você não detém mais do conhecimento preso. Antigamente, você tinha um professor preso só com aquele conhecimento. Óbvio que o professor continua sendo importante. Mas, antigamente, você precisava do professor para ter acesso ao básico ali de informação. Você não tinha. Hoje, não. Você pode entrar na internet e você pode pesquisar qualquer coisa. Pesquisar assuntos, para estudar. Você pode utilizar essa tecnologia para você crescer e se aperfeiçoar e fazer terapias, inclusive. Ou você pode utilizar para você destruir. Que é o que as redes sociais, a maioria faz. As pessoas ficam atacando, criticando, julgando. E mal sabem elas que esse simples fato de você entrar, por exemplo, num chat de uma live, de um bate-papo, está acontecendo uma live, um podcast. E aquele assunto, você não se interessa ou acha que é fantasia, que é mentira, você não acredita naquilo. Você começa a julgar, a criticar. Você está propagando energias para aquela pessoa. Uma energia contrachadora, né? E aí, como tudo na vida existe a lei de ação e reação, de causa e efeito, essa energia que você propaga, primeiro que ela já está fazendo mal para você, porque ela nasce em você. Nós somos usinas energéticas. Nós podemos produzir tanto boas energias, com bons pensamentos, boas atitudes, boas palavras, quanto energias discordantes, massa. Que também, mas sempre nasce da gente. Então, o primeiro, sempre prejudicado, vai ser você. Vai nos intoxicar também. E o beneficiado sempre vai ser você. Então, a tecnologia, para quem quer utilizar para crescer, é uma baita de uma ferramenta. E necessária, porque te dá a possibilidade de você fazer atendimentos com pessoas do mundo inteiro, e conexões do mundo inteiro, pessoas familiares, a gente tem as redes sociais que a gente pode conversar por chamada de vídeo. Então, ela aproxima. Então, assim, a tecnologia é uma aliada fundamental que eu vejo nesse trabalho, e eu acho que tende a aumentar cada vez mais. Falando em tecnologia, hoje, a gente estuda sobre a tecnologia e a intuição, sendo a intuição como uma ferramenta tecnológica ancestral. Como é que você percebe essa ferramenta, a intuição? Na verdade, eu não diria nem que ela é ancestral, porque, para ela ser ancestral, a gente traz aquele aspecto que ela existia antigamente e não existe hoje. Ou nasceu lá atrás e a gente está descobrindo hoje. A gente traz toda a bagagem. É, mas isso é inato nosso. É do ser humano, é do espírito, porque nós somos seres espirituais, independente se as pessoas têm crenças ou não, a gente sabe que, quando a gente morre, pelo menos alguma coisa acontece, porque esse corpo fica inanimado. Então, alguma coisa acontece, alguma coisa desliga. Se desliga, tem alguma coisa ligada, que é a nossa consciência, a gente não vai entrar nesse tema agora, porque aí, né? Mas, enfim, mas a intuição, ela sempre existiu. Só que o que acontece? Antigamente, a gente leva lá, no período dos homens da caverna, que estava começando a descobrir tudo, eles utilizavam mais a intuição porque eles não tinham outras ferramentas para auxiliar. Então, eles precisavam seguir alguma coisa que vinha na ideia dele lá. O famoso é a Oreca. Deu a Oreca para descobrir alguma coisa. Me veio aqui assim, estava sentado, olhando para o sol. Um insight! Estava olhando para o sol e aí me veio alguma coisa. É a intuição. Mas isso sempre existiu com a gente. Só que lá, naquela época, como era muito mais escasso as possibilidades de ferramentas, né? Para você acessar algumas coisas, para você depender de você. Era o seu instinto. Então, o nosso instinto tinha que nos guiar. Hoje em dia, não. Hoje tudo está de mão beijada. Hoje está tudo de mão beijada, tudo muito fácil, tudo é dar um Google para lá, um Google para cá, quer que alguém resolva seus problemas. Então, a gente passa a não utilizar essa capacidade que a gente tem intuitiva. E a intuição em si, ela é sim uma ferramenta, é um meio de conexão. A intuição é um meio de conexão. É a nossa segunda mãe, né? É a nossa segunda mãe. É a nossa segunda mãe. É o nosso sexto sentido. É o nosso sexto sentido. Que é o sentido do espírito. Nossos cinco sentidos faz parte aqui do nosso corpo físico. Quando a gente tem aquele algo a mais, aquela coisa que a gente não sabe de onde vem, a gente está utilizando o nosso sentido espiritual. e isso todos nós temos porque todos nós somos seres espirituais. Só que, com o advento da tecnologia, vem também o advento da preguiça. As pessoas não querem mais desenvolver, não querem mais, querem cada vez coisas mais rápidas, né? 15 segundos, 30 segundos, os próprios vídeos, o conteúdo é todo muito dinâmico ali. Não tem mais aquele aprofundamento de você, por exemplo, pegar um livro e ler. Tem aquela coisa, ah, onde é que está a resposta para aquilo que eu preciso? Então, você não utiliza a sua intuição. Você não desperta os poderes do seu espírito, da sua alma. Sabe que todos nós temos. Então, a intuição é uma belíssima ferramenta. Quem sabe utilizar isso resolve praticamente muitas questões da sua própria vida e não fica principalmente que é o que eu vejo como maior ferramenta, maior benefício para você não ficar dependendo de ninguém. Dependendo de pessoas, dependendo de salvador, dependendo de religião. Não é dependência. Emotivamente, né? Emocionalmente. Principalmente, né? Principalmente as bases de relacionamento hoje. Muitos relacionamentos são relacionamentos de dependências, de codependências, não de cooperação. Eu acho que as relações precisam ser no sentido de cooperação, colaborativa, não de codependência. Onde um utiliza o outro como uma bengala emocional. Então, isso por quê? Porque a própria pessoa vai deixando o seu espírito, a sua alma, o seu poder pessoal apagar. Porque você vai colocando sempre na mão do outro, na algo externo. É alguma coisa que eu preciso para resolver um problema e nunca você. Então, a gente vai entregando o nosso poder para o outro. E aí, então, a sua intuição, ela está sempre tentando dizer alguma coisa, indicar, olha, é aqui, é ali e tal. Mas aí, é um trabalho que a pessoa precisa fazer com ela mesmo de autoconfiança, de auto-afirmação, um trabalho de autoestima, porque a autoestima ela vai drenando o nosso poder pessoal e junto disso vai a intuição. Mas só que a intuição é uma das capacidades mediúnicas que todo mundo tem, né? A gente, a todo mundo. Só que ninguém dá importância para isso. É isso mesmo. Gente, eu queria te perguntar, né, Igor? Você acha que, por exemplo, no dia de hoje nós temos um aumento da ansiedade, da depressão, né? Isso com a pandemia realmente aumentou muito. O uso das redes sociais, né? de a gente estar mais em casa com o medo, com a solidão. A espiritualidade é conectar-se com o seu propósito divino, né? Você acredita que essas doenças da alma elas são uma desconexão? Sem sombra de dúvida. Por que que surge? Isso na minha visão, obviamente, né? Tem uma base científica, né? Por que que surgiu na pandemia esse grande boom? Porque primeiro que as pessoas estavam acostumadas a viver num automatismo louco. Você não parava pra olhar pra sua vida. Você saia de casa, ia pra trabalhar, filha, escola e tal, voltava pra casa dormir. Estava sempre acelerado. Com o advento da pandemia todo mundo teve que desacelerar. E quando você desacelera, aquela poeira vai baixar. E quando a poeira bate, você vai ver realmente como tá a sua casa, como tá a sua vida. Então você é obrigado a entrar em contato com você que você não entrava porque estava sentindo na correria. Com os seus familiares, relacionamentos, né? Maridos, esposas. Tão tantos casamentos que acabaram aí se perdendo porque as pessoas não conseguiam se relacionar. Elas se relacionavam, sei lá, duas, três horas num dia. Você teve que passar a ficar 24 horas com a pessoa. Ou seja, aquele relacionamento já não existia mais. Não era um relacionamento mais saudável. E assim são os nossos relacionamentos com a gente. A gente não tá acostumado a passar o tempo conosco, né? Olhar pra gente, entender o que a gente tem, as nossas dificuldades, as nossas vontades, principalmente, porque a gente tá sempre correndo pra buscar algo, pra suprir a necessidade de alguém, nunca a nossa. E é nesse suprir a necessidade do outro que você vai se perdendo, vai se distanciando cada vez mais de você. Então, quando chega nesse momento que você é obrigado a olhar pra você, você vai ver um grande buraco dentro de você emocional. Uma grande falta. Aí vem a falta de propósito. Os gatilhos, né? Os gatilhos começam a surgir. Porque você já não tem porque, na verdade, essa vida acelerada que a gente vive, isso é uma compulsão. O próprio organismo, ele vai se viciando naquilo ali. Quando ele perde aquilo ali, ele fica sem saber o que ter pra alimentá-lo. Essa rapidez de ideias, né? Hoje, a gente poder, então, acessar mil conceitos no Google, ter uma rapidez, tudo isso eleva a nossa pressão, a nossa rapidez, o mundo mais rápido e mais ansiedade. Sim. Então, é necessário que a gente, então, concentre mais as nossas ideias e se espiritualize mais pra ter esse equilíbrio, né? Sim, mas é aquilo que eu falei. Você pode utilizar as redes sociais pra isso ou você pode utilizar pra você crescer também, pra você fazer trabalho de autoconhecimento, fazer terapias, buscar essa conexão espiritual. Foi assim no meu caso. Eu fui buscando através das redes sociais, comecei a buscar assuntos que voltassem pra questão de autoajuda. Tem muita gente na internet que faz trabalho voltado pra autoajuda, pra você refletir, pra você olhar pra você. Existem grupos de pessoas que estudam junto, inclusive eu faço trabalho de grupo de estudo também. Então, assim, é aquilo. Você pode utilizar pro que você quiser, pra você ficar cada vez mais acelerado, vendo quanto... Ansioso, ansioso, ou sem dormir, que hoje é uma questão muito séria, ou você pode utilizar pra você crescer, pra você olhar pra você, pra você se tratar realmente. É uma das ferramentas que você pode utilizar pra tratar. E a espiritualidade, ela vem nesse sentido pra te fazer essa conexão com você. Porque o espiritual é você. A espiritualidade é você entrar em contato com a sua essência, ver suas dores, suas dificuldades, seus traumas. A espiritualidade não é aquela coisa bonita, romântica, do ser de luz, do anjinho, não é isso. É você olhar pras suas dificuldades e você ver que você tem trauma, que você tem ansiedade, que você tem medo e trabalhar isso, encarar isso, sabe? Trabalhar pra que você possa crescer e se melhorar e ter uma vida muito mais harmoniosa com você mesmo. Igor, foi um prazer conversar com você. Na semana que vem nós vamos voltar e aprofundar essa conversa maravilhosa sobre o mundo digital, conexão, espiritualidade com o Igor Ventura. O Brasil Metaverso fica por aqui, nós vamos agora ver as últimas notícias, vamos ficar por dentro das últimas notícias do mundo digital com o Vladimir Arustamov no Meta Trace Show e semana que vem tem mais Brasil Metaverso. Um beijo e até já. Trace Podcast Fala pessoal, essa é mais uma edição de notícias incríveis. Eu sou o Vladimir Arustamov do desenvolvimento de negócios da Meta Trace. Hoje eu trago pra vocês as novidades mais quentes do mundo das criptomoedas, inteligência artificial, NFTs, metaversos, startups e muito mais pessoal. Vamos nessa! Apple registra patente de lanterna modular externa para o Apple Watch. A empresa finalmente introduziu uma grande inovação em seu popular smartwatch, o Apple Watch. A conhecida função de lanterna que anteriormente usava a tela do relógio para iluminação pode apresentar melhorias em modelos futuros. A Apple registrou uma nova patente descrevendo o dispositivo como lanterna modular para dispositivos vestíveis. Ela é projetada para a integração com dispositivos vestíveis, especificamente com o Apple Watch, e pode ser acoplada externamente à carcaça e à pulseira do relógio, oferecendo uma solução mais prática e conveniente. O projeto que acompanha a patente mostra como essa lanterna modular pode ser acoplada à pulseira do relógio. Ela oferece aos usuários flexibilidade no uso, permitindo que a luz seja direcionada para onde for necessária, ao contrário do alcance limitado do brilho da tela do relógio. A patente também sugere a possibilidade de destacar a lanterna modular da pulseira do relógio, embora a pulseira também possa ser permanentemente fixada à lanterna. Essa inovação da Apple abre novos horizontes referentes ao design e funcionalidade de dispositivos vestíveis. A Amazon lançou o Q, um chatbot de IA funcional para empresas. A Amazon AWS apresentou uma nova ferramenta de chat que simplifica o fluxo de trabalho dos funcionários. Este assistente, baseado em IA generativa, foi treinado utilizando dados de empresa que podem fornecer informações, como padrões de logotipo corporativo ou auxiliar engenheiros a entenderem códigos estrangeiros para dar suporte a aplicativos. A Amazon enfatiza que esta nova ferramenta simplifica o trabalho, economizando o tempo anteriormente gasto no estudo de inúmeros documentos corporativos. O chatbot foi treinado com base em 17 anos de experiência trabalhando com a AWS e os usuários também podem fazer perguntas sobre trabalho em nuvem e serviços disponíveis. O custo de uso do Amazon Q no Connect começa com o valor mensal de 40 dólares por usuário. Como mencionado no site do AWS Connect, os usuários têm a oportunidade de testar o chatbot no Connect gratuitamente até 1º de março de 2024. Tudo isso para melhorar o fluxo de trabalho e aumentar a eficiência com tecnologias avançadas. DALI 3 está disponível diretamente no PENCH. A Microsoft integrou a inteligência artificial generativa DALI no PENCH para todos os usuários do Windows On. Graças ao DALI 3, agora é possível gerar imagens diretamente no Microsoft PENCH e usar os recursos do chat GPT da OpenAI. A função está acessível no painel lateral co-creator no PENCH. A nova atualização já está disponível para todos. Os resultados gerados pela IA no PENCH reproduzem as descrições com precisão. E mais opções de ilustração podem ser visualizadas no painel co-create. Meta 3 se conclui todos os testes de sua aplicação. A equipe expressa sincera gratidão a todos os testers por sua contribuição e envolvimento que se mostraram inestimáveis no desenvolvimento e aprimoramento do jogo. Com a conclusão dos testes, a equipe está avançando para a fase final de refinamento da aplicação. Esta fase do desenvolvimento se concentrará em aprimorar e preparar a aplicação para o lançamento. Os testers e todos os membros da comunidade do projeto serão notificados sobre a retomada do acesso. Muito em breve a Meta 3 estará disponível no Google Play e na App Store. Então fique atento para não perder o lançamento do aplicativo. A Yanel lança mini-PC com Windows 11 inspirado no Apple Macintosh. A empresa conhecida por seus consoles de jogos portáteis anunciou o lançamento do mini-PC AM01, que teve seu design inspirado no Apple Macintosh de 1984. Ele estreia com o valor inicial de US$ 149, com processador AMD Ryzen 3 3200U, 8 GB de RAM e 256 GB de capacidade de armazenamento, sendo este o valor da pré-venda. Depois, o valor subirá para US$ 199. O AM01 é equipado com uma porta USB-C 3.2 geração 1, três portas USB-A, uma entrada para fone de ouvido de 3,5 mm, Ethernet gigabit, bem como portas DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0. A Ayanel afirma que o AM01 pode transmitir vídeo em resolução 4K. As pré-encomendas deste mini-PC já estão disponíveis na plataforma de crowdfunding Indiegogo. Espera-se que as remessas do AM01 comecem em dezembro deste ano. Ele apresenta uma mistura de estilo clássico e tecnologia moderna, oferecendo uma experiência compacta e poderosa. Novo modelo de AI, Stability AI, transforma imagens em animações em questão de segundos. Depois de ganhar atenção no ano passado com o seu gerador de imagens, a Stability AI está dando um passo à frente, visando revolucionar a criação de vídeos. A Stability AI anunciou o lançamento do Stable Video Diffusion, uma nova ferramenta gratuita capaz de animar imagens, transformando-as em vídeos curtos em apenas alguns segundos. A empresa enfatiza que o modelo ainda está em estágios iniciais de desenvolvimento e atualmente está focado em propósitos de pesquisa. Neste estágio, o modelo não é destinado a aplicações reais ou comerciais. Valorizamos opiniões e feedbacks, pois nos ajudarão a aprimorar o modelo antes de seu lançamento final, afirma a Stability AI. Além disso, a empresa está trabalhando no desenvolvimento de um modelo que pode converter texto em vídeo, utilizando breves comandos. Este avanço em inteligência artificial promete desbloquear novas possibilidades na criação de conteúdo e arte digital. Cidade Brasileira aprova a lei escrita por inteligência artificial. Em outubro deste ano, um evento único ocorreu na Cidade Brasileira de Porto Alegre, onde 36 membros da Câmara Municipal votaram em unanimidade por um projeto de lei voltado à redução do ônus financeiro sobre os cidadãos. O projeto isenta os contribuintes de despesas relacionadas à substituição de hidrômetros roubados. No entanto, o aspecto mais incomum dessa história foi que o texto do projeto de lei foi escrito pelo ChetGPT. O autor do projeto, o vereador Ramiro Rosário, surpreendeu a todos ao afirmar que a inteligência artificial processou seu comando de texto e produziu um rascunho pronto da lei em 15 segundos. A lei entrou em vigor em 23 de novembro. Rosário expressou admiração pelo trabalho do ChetGPT, que propôs duas ideias originais não consideradas anteriormente pelos membros do conselho. Estabelecer um prazo de 30 dias para a cidade substituir hidrômetros roubados e isentar os proprietários de imóveis de pagar contas de água se o prazo não for cumprido. Rosário declarou a inteligência artificial não vai substituir ninguém, mas quem souber usá-la pode substituir todos nós. Lançamento de ETF de Bitcoin está mais próximo. Jornalistas da Reuters informaram sobre negociações-chave entre o regulador de valores mobiliários dos Estados Unidos e os chefes de empresas de gestão de ativos sobre a listagem de fundos negociados em bolsa de Bitcoin. As pessoas disseram que essas discussões entraram em uma nova fase, concentrando-se em detalhes técnicos como um sinal de que a aprovação da SEC pode ser iminente. A SEC tem até o dia 10 de janeiro de 2024 para decidir sobre a aplicação da ARK Invest para um ETF de Bitcoin Spot. Fontes fidedignas expressaram a visão de que a natureza avançada das discussões poderia indicar uma possível aprovação da aplicação da ARK Invest, bem como de algumas das outras 12 aplicações submetidas em 2024. Essas conversas podem estar contribuindo para a contínua alta estável do preço do Bitcoin, que foi claramente observada nos últimos dois meses. Google está sob fogo cruzado após anunciar seu modelo de IA Gemini. Após anunciar seu novo e poderoso pacote de modelos de inteligência artificial Gemini, o Google enfrentou acusações de exagerar seu desempenho. De acordo com a Bloomberg, o Google teria deturpado as capacidades do Gemini em um vídeo de demonstração. Durante o anúncio, um vídeo de 6 minutos foi exibido demonstrando as capacidades multimodais do Gemini, incluindo prompts de conversação combinados com reconhecimento de imagem. O vídeo mostrou o Gemini reconhecendo rapidamente imagens e respondendo a elas em tempo real. Também é notado que o Gemini é capaz de rastrear objetos e prever eventos, o que é uma conquista significativa no campo da inteligência artificial. No entanto, na descrição do vídeo no YouTube, o Google afirma que a latência foi reduzida para fins de demonstração e que as respostas do Gemini foram condensadas para brevidade. Em resposta às acusações de que a demonstração é imprecisa, o Google se refere a uma postagem de Oriol Vinhosa, vice-presidente de pesquisa, chefe de deep learning do Google DeepMind e co-diretor do Gemini, onde ele explica como o vídeo foi criado. E por hoje é só, pessoal. Continue acompanhando as notícias mais hypadas da semana aqui no Brasil Metaverso. Eu sou Vladimir Arustamov. Siga a MetaTrace nas redes sociais e acompanhe as notícias de desenvolvimento do nosso projeto. A gente se vê na semana que vem. Fui nessa!